E é isso família, acabou de sair mais uma matéria super legal, fundamental aí, super importante e tem gente fazendo algazarra aí, né? Porque gostam de fazer isso e hater é uma merda, essa que é a verdade. Mas vamos lá, vamos explicar porque além de hater é burro! Sou professor licenciado, tenho meu bacharel também em mãos, tá bom? Tenho meu CREF, que é o Conselho Regional de Educação Física, onde permite que, por ter ali as duas vertentes, né? Do esporte e pedagógico, eu posso atuar em academias e escola. E o que eu quis dizer com a postagem que eu fiz aí agora é que nem de perto foi uma das maiores públicas que eu fiz com a Brahma, inclusive deve ter sido a menor e mesmo assim pagava 5 anos do meu trabalho como professor de educação física, né? Da rede pública de ensino. Então o que eu quis dizer, amores da minha vida e haters, é que o profissional de educação do nosso país não é valorizado, isso lá era uma merda. Essa é a verdade, meu irmão, não tem bola, não tem nada, não tem nada. Então, porra, antes de falar alguma besteira, pesquisa, pelo amor de Deus, eu não me aluga não.